Canal Dublo Imitando apresenta Eis que o herói ressurge Alô mamãe, tô no Dublo Imitando O Flamengo não jogou bem não, João Tão dizendo que foi o pior jogo do ano Mas tá na vantagem pro jogo de volta Mas foi sofrido Você que se liga na fuleiragem Vamos embora pro sofrimento E eles começaram na pressão, Chicó Mas sem muito perigo Até que Diego Alves deu uma bobeira E quase entregou o cuscuz com o Shark Foi por pouco, João O Flamengo começou mais fraco que choque de pilha Renato fica doido E quando a fase é boa, João, tudo dá certo Michael dá um drible nele mesmo E manda uma leruada A bola desvia e cai dentro do gol fazendo um golaço Agora Renatão gostou O iluminado Michael Vai passar mais uma semana sem dormir Deixa o pobre aproveitar, João E lá vem ele de novo Tocou pra João Gomes que caiu de maduro Ele achou pouco e escorregou de novo Ele deu foi um passe pro outro Mas Diego Alves como um bode Deu um bufete na bola Segundo o tempo começa e o aperreio continua Por pouco não fizeram nesse lance, Chicó É, o urubu tá brincando com a cor da chita Bonito isso Quer dizer o que, Chicó? Não sei, João Deve ser Se continuar desse jeito você se lasca Aí dentro Mas ele estava em cima mesmo, João Pressionando Não queria levar pé em casa de jeito nenhum Diego Alves trabalhou com só uma gota Só se empuada pra cima dele Acharam até irmão de rascaeta Vixe, cagado e cuspido O urubu deu uma acordada E levou perigo com o Gabi Poker Apareceu pouco no jogo Foi o único chute dele Mas Diego Alves salva de novo o Flamengo Com essa defesaça O miserável caiu mais ligeiro que o Botafogo Ele foi o nome do jogo Salvando mais uma pra finalizar Fim de papo E Renatão estreia com vitória Fala aí, Renato É sempre bom me estrear com vitória Eu estava acostumado a isso no Grêmio E quando eu falava Quem tinha o melhor futebol do Brasil Me referia ao Flamengo, tá? Agora tem uns gaiatinhos Que querem que a Carolzinha invada o campo Com a camisola do Flamengo Aí é sacanagem comigo, pô Eu sei que você gostou desse vídeo Então assista essa outra vitória do Flamengo Em cima da Chapecoense Ficou sensacional Clica aí